Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, eu quero também que vocês deixem um comentário sobre o vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal e através disso eu sei se vocês estão gostando, dando suas opiniões sobre o vídeo e também posso melhorar através das críticas, então não deixem de comentar nos vídeos e vamos lá. Então pessoal, hoje o vídeo vai ser composto por duas partes. Na primeira parte eu vou mostrar alguns registros que eu fiz quando fui atrás das marrecas toicinho e na verdade não deu certo registrar as marrecas toicinho e eu tive que registrar outras coisas e como vocês podem ver, eu estou dentro da camuflagem. Hoje eu vim atrás das marrecas toicinho, que eu queria fazer lindas imagens delas e gravar a vocalização, só que não deu, porque estava chovendo logo cedo e não deu para eu chegar na hora certa, porque elas tem uma vocalização baixa e não ia ser muito legal as gravações. Olha que bicho voando, ó. Os savacus voaram com medo de mim, falando aqui. No local tinham vários savacus e qualquer movimento que eu fizesse, eles ficavam me observando. Os bichos são bonitos demais. Olha só o charme. Alguns também me observavam de longe. Já esse, por não ter me visto, estava mais preocupado em se equilibrar por causa do vento. Então, eu vim até o local, né, para dar uma olhada que se dava. Até o local não, até perto, e vi que não dava para filmar as marrecas toicinho. Mas elas estavam lá, bem distante. Mas era impossível chegar perto e não espantar, porque estava em local aberto e também ventava muito para atrapalhar nas gravações. Daí os saracuras carijó começaram a cantar. Aí eu disse, é. Não dá uma coisa, mas pode dar outra. Aí resolvi fazer uns vídeos do saracura carijó. Primeiro, eu procurei o ambiente. Porque o local, assim, para se conseguir, tem que procurar um local adequado. Porque é bicho que é difícil sair da moita, né. Como eu já disse a vocês. Eu vou mostrar para vocês o ambiente que eu consegui encontrar. Uma brechazinha. Olha só. Tudo mata, hein. Está vendo? Aqui. Tudo mata. E... Do lado de cá também. Uma brechazinha aqui, ó. Onde sai a água. Então... E... Eu dei uma procuradinha e encontrei. Com facilidade. Eu disse, é. É agora. Veja o único local de possibilidade para registrar. Note que ele é cercado por matos. Foi aqui que eu consegui registrar em saracura carijó. Consegui. Consegui. Pode ter certeza. Mas não pense que foi tão fácil assim. Esse primeiro indivíduo não queria sair de dentro da moita. E ficou aí, um pouco desconfiado, como se estivesse me vendo. Mas no local não tinha apenas um. Esse apareceu do lado esquerdo da moita. E outro lado apareceu do lado direito. Esse saiu caminhando em direção ao limpo. Fazendo com que o outro saísse também. Os dois se encontraram e começaram a brigar dentro do mato. Depois, um deles saiu de fora da moita com um caminhado estranho. Esse comportamento eu jamais tinha visto. Depois de se exibir, correu para dentro da moita mais uma vez. Então, apareceu o outro. Esse saiu no aberto com um comportamento totalmente normal. Normalmente, os saracuras costumam andarem eretos. E não agachados, como vimos no comportamento do outro. Vamos deixar de conversa e vamos admirá-lo. Vejam só que coisa linda. Agora vamos ver a cor do seu bico e dos seus olhos em detalhes. Agora iremos ver detalhes de suas lindas penas carijós. No local também apareceu essa linda lavadeira de cara branca. E eu não perdi tempo. Registrei ela também. E notem meu comportamento olhando para o chão. No local foram vistos duas cascavéis. A segunda parte vai ser sobre os registros das câmeras de trilha. Todo cuidado é pouco, não é verdade? Aqui foram alguns registros que não foram ainda postados. E vocês vão acompanharem a movimentação lá no local. Trata-se da câmera H982, que fez quatro registros. O primeiro foi desse gangambá atacado por formigas. Depois, ele some noite adentro. Depois, juritis e a gralha cancã cantando. Mostrando que está por perto. Essa é a juriti que ficou no local. Na chegada da noite, aparecem alguns pré-ás. Eles vão embora e o que resta é o canto dos grilos. Um pouco mais tarde, o Mocó pula em cima de uma pedra e fica ali mesmo. E mais uma vez, os grilos orquestram o momento. E por aqui, eu encerro mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E lembro mais uma vez, que vocês não esqueçam de deixar o seu like. Você que é novo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam também de deixarem um comentário. E um grande abraço para todos vocês. Do fundo do meu coração. E um grande abraço para todos vocês. E um grande abraço para todos vocês. E um grande abraço para todos vocês. E um grande abraço para todos vocês.